Música Seu arte decor já está de volta. Eu estou aqui na loja Dalmobile de Laranjeiras. A marca está há 35 anos no mercado e já é sucesso no Espírito Santo. Agora eu vou conversar com a proprietária da loja, que é a Samara. Vai falar um pouquinho sobre essas possibilidades dos móveis planejados dentro de um projeto que são inúmeras, né Samara? Sim, exatamente. Hoje nós estamos com vários orçamentos de altura, de módulos de 2,20, 2,30, 2,40 até 2,80. Qual é a variedade de lâminas que a Dalmobile oferece hoje ao cliente? A Dalmobile hoje, ela oferece mais de 30 lâminas amadeiradas para os nossos clientes. E oferece espaço corporativo, residencial, comercial. Agora, a Samara tem um produto que é super inovador, que acabou de chegar no mercado pela Dalmobile. Olha só, que é o metacrilato. É um produto realmente brilhante, lindo, que remete à laca. Fala um pouquinho mais sobre ele. O metacrilato é uma chapa de MDF revestido de acrílico, né? Tem 2 milímetros de espessura, que é mais grossa que a laca. E pode ser usado aonde esse metacrilato? Metacrilato pode ser usado nas cozinhas, homes, em todos os ambientes. Todos os ambientes. Aqui a gente percebe que tem ele na cozinha, tem também no quarto, em bancadas, enfim. É um produto bem versátil. Muito, muito. E é um produto importado também, né? É um produto da Itália, né? Fabricado na Itália. Aqui a gente encontra, assim, aquelas cores também, bem pontuadas, que são características de quarto, principalmente infantis. Que a gente vê aqui, olha só, esse armário todo rosa, lindo. É um vidro pintado, né? Isso, é um vidro. É o lançamento da Dalmobile, né? E sai muito pra quarto de criança. A procura é muito grande. A gente vê ali também o tamanho dessa porta, que é aquele estilo que você falou, que é bem alta. Isso, bem alta. Essa é de 2,60, sai muito pra apartamentos, né? Que vai até o teto, fechamento muito pequeno. Eu achei uma graça esse quarto pra otimizar o espaço. Olha só o que foi feito aqui. Duas camas, como se fosse uma bicama mesmo, com a escadinha ali, com o aproveitamento de espaço também bem bacana. Isso, é o quarto casal mesmo, né? Pra aquele cliente que tem um casal, tem pouco espaço na casa, apartamento de dois quartos e quer aproveitar. Tem um produto aqui na Dalmobile super diferente, que me encantou, assim, que eu fiquei surpresa quando eu vi, que foi a questão da televisão fixada na porta do armário. Isso é novidade, né? Isso, mas um lançamento da Dalmobile que tá saindo bastante também, a procura é muito grande, é as portas de espelho, vidro reflecta, né? Que não precisa de abrir a porta pra ver a TV. Uma outra lâmina também que me chamou a atenção foi a da cozinha, que ela remete ao linho. Parece mesmo tecido? Parece. Essa cozinha é uma cozinha mais neutra, né? Por isso, ela sai, sim, bastante também. Essa cor de papiros com o xerri, essa mistura. Aí nós mesclamos com o vidro também, o reflecta, que ficou uma cor bem bacana. Tchau! 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 Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai acompanhar mais uma reportagem super especial diretamente de Milão, na Itália. Desta vez, eu estive no Fori Salone, na exposição da marca Tog. Tudo isso é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí! Tchau!